Pô, Manuel Costa voltou aqui e falou André, ainda fala que não é bolsonarista O ajudante do Bolsonaro vendeu e roubou as joias dele sem saber Comprou imóveis com dinheiro vivo É normal, né? Cara, essa parada do dinheiro vivo Ô Manuel, tu foi atrás da reportagem disso aí, irmão? Você já comprou algum terreno? Você já comprou algum imóvel na sua vida? Já fiz vídeo aqui no canal também Escreve aí Escreve que eu tenho essa denúncia do Bolsonaro Que comprou imóveis com dinheiro vivo Tá? Quando tu compra um imóvel Eles escrevem lá Que eu comprei um terreno aqui Paguei um pouco mais de 300 Paguei 300 mil reais no terreno aqui na cidade E eles colocam, né? Dinheiro pago em moeda corrente Cara, pra vocês entenderem, cara Como esquerdista é um bicho muito burro, né, cara? Porque eles entendem assim, ó Vamos lá Eu vou tentar escrever Vou tentar desenhar pra essa galera Mas já tem vídeo no canal falando sobre isso aqui Quando você compra um imóvel Eles fazem naquela declaração do teu imóvel Olá, dizendo tudo mais Eles botam aqui, ó Foi pago No meu caso, por exemplo, né? 300 mil em moeda corrente, tá? 300 mil em moeda corrente Não significa que eu levei 300 mil reais lá pro tabelionato E entreguei 300 mil reais com restos de cocaína e sangue, né? Não, não foi isso, né? Agora, existe uma diferença de assim, ó Foi pago em dinheiro em espécie Tipo assim, cara Isso aqui são duas coisas diferentes Moeda corrente Por que que é moeda corrente? Eu vou dar uma aula de ir pro Manuel Costa Porque ele provavelmente é muito novo Mas eu já tenho 40 anos, né? Eu já passei por algumas moedas no Brasil No Brasil, o governo sempre destrói a economia Imprimindo dinheiro, gerando inflação, aquela putaria toda E logo, pum, troca a moeda Então o pessoal coloca assim Eles colocam o valor em moeda corrente Se tu pegar a escritura desse imóvel que eu comprei Ele era não sei, sei lá Não sei quantos milhões de alguma outra moeda tosca Sei lá, merréis Não sei que porra de moeda que era E aí eles atualizaram o documento Então tipo assim, a escritura antiga Do antigo dono Que tinha esse terreno há mais de 30 anos Ele tinha uma outra moeda lá Era uma outra moeda que tinha A última vez que foi Quando foi comprado o terreno A não sei quantos anos atrás Então quando eu comprei Eles botam a sina no cartório Eles botam a sina no cartório Foi pago 300 mil reais em moeda corrente Isso não significa em dinheiro físico E outra Vocês foram atrás disso Eu não estou aqui querendo defender o Bolsonaro Até porque se isso tivesse acontecido com o Lula Eu também As palavras precisam ter sentido A gente não pode usar a semântica freestyle do governo Que as palavras não tem sentido Então por exemplo A gente tem que ver o que significa as palavras Em moeda corrente significa que foi moeda corrente Eu no caso não levei dinheiro Eu fiz uma transferência bancária Assinamos lá que agora o terreno é meu E acabou a história Por exemplo O Lula que nunca trabalhou na vida E tinha um patrimônio declarado de mais de 30 milhões E agora tem 7.8 milhões De onde saiu esse dinheiro? Ninguém sabe também Ninguém sabe também Vocês viram Fiz uma outra reportagem aqui Mostrando pra vocês Que o Lula não era dono do triplex no Guarujá Mas ele colocou a OES A OES A empresa lá A porra da empresa que fez o prédio Na justiça Cobrando 800 mil reais Que ele tinha pago Já naquele negócio Então tipo assim Cara Eu não tô querendo jogar Eu não vou usar Esse argumento De tipo assim De tu acusar o Bolsonaro De alguma coisa E eu jogar uma coisa Do Lula Tá ligado? É isso que tu faz Tu fala assim Pô e o triplex no Guarujá E os pedalinho E não sei o que lá Tu começa a falar isso O pessoal joga coisas do Bolsonaro Eu vou me até E falar assim Irmão Se o Bolsonaro roubou joias Se cometeu algum crime Manuel Que matem o Bolsonaro Que prendam Joguem a chave fora Porque eu não posso ter Uma questão de equivalência Entre Bolsonaro e Lula Cara Eu não sou a favor de bandido Bandido bom pra mim Eu não vou nem falar O que eu acho Que deveria ser feito com bandidos Né? Mas eu acho que bandido bom É bandido preso Pra não falar uma coisa Um pouquinho pior Entendeu? Então se Bolsonaro Cometeu todos esses crimes Porque Agora a gente pode fazer Essa ligação Entre Lula e Bolsonaro Porque O Bolsonaro O Lula Ele também não sabia de nada Ele não sabia Dos desvios da Petrobras Ele não sabia Dos pedalinhos Ele não sabia Do sítio Ele não sabia De quem era Que era o triplex Ele não sabia Dos 900 bilhões Desviados da Petrobras Ele não sabia De nada disso Ele não sabia Do dinheiro emprestado Pra JBS Com juros negativo Do banco Ele não sabia Nada disso Ele não sabia De nada disso Por que que o Lula Pode não saber De nada disso E aí tudo bem Pra esquerda Mas o Bolsonaro Não sabia Que o cara Tava pegando Um relógio E vendendo Aí não pode Então a gente Tem que A gente tem que Entrar aqui Num contexto A gente tem que Entrar aqui Numa parada assim Se Lula Não sabia E tá ok Bolsonaro Não sabia E também Tá ok Fechou Ou não fechou Ou nós vamos Julgar os dois casos E vamos prender os dois Por mim Prenderia os dois E aí Você concorda ou não Manoel Manda mais super chat Porque eu gosto Quando vocês mandam Super chat Pra ver se eu ganho dinheiro Manda no Pix Cara No Pix é melhor Ali ó Tipa É melhor ainda Porque eu não preciso Dar 45% Pro YouTube